A Rede Tribuna marcou presença no Carnaval Capixaba, está com um camarote junto com parceiros para convidados desfrutarem do sambão com muita música, comida e bebida. Veja como foi a primeira noite. Nos intervalos das escolas de samba, o som continuava para quem estava no camarote barrerito. A Cleice também mostrou samba no pé. O Carnaval está sendo muito legal, pena que a chuva começou, mas não vai atrapalhar a mulher nossa. E a chuva não desanimou os foliões. Dizem que chuva traz isso aí, traz energia boa, coisas boas. Já com esse batuque no fundo tem tudo a ver. Carnaval de Vitória literalmente inaugura o Carnaval brasileiro e aí nesse pique a gente vai. Claro, a gente está aqui para se divertir. A Rede Tribuna foi um dos patrocinadores do camarote Barreiritos. E os apoiadores, como a construtora Galvão, sabem a importância em valorizar o Carnaval Capixaba. É uma festa maravilhosa, uma festa linda. E a gente da Galvão, a gente fica assim encantado de ver essa cultura do Espírito Santo. Tão importante, tomando cada vez mais força no nosso estado com esse Carnaval maravilhoso. Pessoas maravilhosas, super alegres. A gente está muito feliz em apoiar isso. Está sendo um prazer imenso para a gente. Está muito bom, muito animado. Qualidade incrível do camarote, da festa. Para a gente é muito gratificante participar. Agradecer a vocês a participando da tribuna. Muito obrigado, Itá. A gente espera curtir hoje, amanhã e voltar nos próximos anos. O camarote tem dois andares e palcos com shows nos intervalos das apresentações do sambão do povo. E quem quiser curtir o desfile de hoje à noite, ainda dá tempo de garantir o ingresso. Amanhã vamos estar aqui de novo, serviço open bar. Galera que quiser adquirir o ingresso. BrasilTicket.com, na loja da Debe, em Campo Grande. Ainda temos alguns disponíveis. Está no finalzinho, graças a Deus. Mas ainda temos algumas entradas para a galera. Agora a gente aproveita que tem um recado muito bacana para você. Uma notícia muito boa. O Jornal da Tribuna está oferecendo um mês inteiro grátis de A Tribuna Digital. É informação de qualidade e atualizada na palma da sua mão. Então não perca tempo e aponte o seu celular para o QR Code aqui no canto da sua tela, do seu televisor. E aproveite um mês grátis dessa versão digital de A Tribuna. Faz o seu cadastro agora mesmo e curta o Verão Capixaba bem informado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.